Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é meu primeiro vídeo desse canal aqui de Dami Vlog E eu tô aqui numa piscina, piscina Jatobá, né? Piscina Jatobá E gente, eu vou mostrar a piscina pra vocês já Oi, agora eu tô aqui na piscina Já, não tá cheio, eu tô também, vai, vai Tá esquentando, tá? Tô sinabajando E a menina tirou um monte de foto Pô, deixei totalmente, eu fiz um monte de foto pra vocês, então tchau Galera, ó Desculpa, não deu pra me filmar na hora que a piscina tava cheia Quando eu tava olhando também, só que, ó A piscina tá assim Tá bem cheinha Gente, eu vou mostrar pra vocês, ó Olha, tá assim, cheia até aqui, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver, é por causa que tá chovendo agora Olha Ela tá cheia, só que tá meio bastando pra vocês verem, né? É, galera, não dá pra ver muito bem, só que ela tá cheinha Eu vou deixar umas fotos passando aqui no canto, ó Do vídeo, pra vocês verem eu na piscina, tá? Que eu tirei algumas fotos Mas agora ela tá assim, ó Viu? Bem cheinha, tá até aqui, ó Então galera, esse foi o vídeo de hoje Se você gostou, não esqueça de clicar no gostei E se inscrever no canal Deixar seu comentário aqui embaixo Eu tenho canal principal, é Dominique Imagins Me segue lá, hein? Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo